Olá, eu sou Cris Amarante, arqueóloga, você está no canal Arqueologia Alternativa, se ainda não é reclite, se inscreve aqui, se você coloca aí o sininho, dá o seu like já nesse vídeo. Hoje eu estou aqui na cidade de Cachoeira, e também na cidade de São Félix, as ruas do Reconforto Baiano, a linda da cidade, vocês vão amar hoje, porque eu estou apaixonada por Cachoeira, e também de São Félix, que são duas áreas históricas, no período colonial, elas têm uma relação própria na cidade de Cachoeira, porque teve o mesmo colonizador, foi na cidade de São Félix, Cachoeira conhecida em Cachoeira, presença africana, muitas pessoas de norte, vem pra cá por um monte de gente, não vou dizer nem de gente, mas de gente, apaga a gente na Cachoeira, no nome do canal, e logo logo você vai também, eu espero que você se apaixone por esse lugar, com a gente logo imaginada por ele, e se inscreve aí no nome do canal, dá o seu like, dá o seu joinha, coloca aqui no seu comentário, eu só fico hoje na cidade de Cachoeira, onde será que eu mostrou o próximo destino, para onde vai, amanhã, ainda aqui na Bahia, eu já vou adiantar que é na Bahia, vou conhecer um sintonseológico, também, porque eu quero que vocês se apaixone no meu canal, e como vocês sabem, é, que eu sou uma produção independente do que você pode me ajudar, com a nossa missão, nos comentários aqui embaixo, bem, por hoje é só, eu espero que você volte, Tchau, tchau.